O Amor do Espírito Santo O Amor do Espírito Santo Os discípulos fugiram Pedro também Mas não se reginou A perdê-lo de vista Por isso foi Seguindo de longe Como diz São Lucas Os que levavam Jesus manietado Acorrentado Quase que arrastado Até a casa do sumo sacerdote Com a ajuda de um discípulo anônimo Conhecido daquelas autoridades Pedro conseguiu entrar No pátio da casa No sumo sacerdote Então acenderam uma fogueira No meio do pátio e sentaram-se ao redor E Pedro sentou-se no meio deles Tratava-se de uma turma De servidores do palácio Guardas, soldados A porteira Criados e empregadas Ora, diz o Evangelho Uma criada viu Pedro Sentado perto do fogo Encarou E disse Este aqui também estava com ele Com Jesus Mas ele negou Mulher Eu nem o conheço Pouco depois O outro viu Pedro e disse Também tu és um deles Mas Pedro respondeu Não, homem Eu não Passou mais ou menos uma hora E um outro insistia Certamente este aqui também estava com ele Pois é galileu Mas Pedro respondeu Homem Não sei de que estás falando E enquanto ainda falava O galo cantou Na primeira vez em que negou Jesus Pedro poderia ter tomado consciência Da sua fraqueza E saído prudentemente dali Mas achou-se capaz de enfrentar a situação E acabou caindo lamentavelmente Mais duas vezes Como o próprio Jesus E tinha anunciado Quando Pedro prometera Ainda que seja preciso morrer contigo Eu não te negarei Ao falar isso O bom Pedro O Pedro afetuoso e emotivo Dizia sinceramente o que sentia Mas não se conhecia a si mesmo A narração de São Lucas Continua de maneira comovente Enquanto ainda falava Como víamos Depois da terceira negação O galo cantou Então o Senhor Voltando-se Fixou o olhar em Pedro E Pedro E Pedro lembrou-se Da palavra que o Senhor Lhe tinha dito Hoje Antes que o galo cante Três vezes me negarás Então Pedro Saindo para fora Chorou Amargamente O olhar de Jesus Não foi de censura Foi um olhar de carinho Entristecido Que falava por si Continua toda a inesquecível história Daqueles três anos Daqueles três anos de amizade Bondade e amor Em que Cristo Seguia Cristo de perto Como discípulo Da máxima confiança E tudo era tão claro Que a Pedro Se lhe partiu O coração Jesus Jesus Como posso ter esquecido Por um instante De medo Tanta grandeza Divina e humana Desta dor Pelo seu amor Traído Brotou um mar De lágrimas Que lhe inundou A alma Pedro não chorou Pela humilhação De ter falhado De se ver fracassado Chorou por aquela dor Que São José Maria Descrevia assim E que já transcrevemos Anteriormente Dor de amor Porque ele é bom Porque é teu amigo Que deu a sua vida Por ti Porque tudo Que tens de bom É dele Porque o tens ofendido Tanto Porque te tem perdoado Ele A ti Chora meu filho De dor de amor Essa dor As lágrimas De arrependimento Por amor Sempre nos salva Faz-nos reviver Por maior Que tenha sido Ofensa As lágrimas Contritas De Pedro Marcaram O inicio De uma fidelidade Que duraria Até a morte Ele viveu Sem um retrocesso Aquilo Que depois Diz a Jesus Resucitado Junto ao lago De Genezaré Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Que eu te amo Está vendo? Pensemos agora Em Jesus Fixando seus olhos Em nós Acabamos de ler A frase Voltando-se Jesus olhou Para Pedro Sem palavras Podemos estar certos De que Nos está dizendo Só com o olhar Da contemplação Das falhas E da dor De Pedro Tira lições Decisivas Para ti Não esqueças Como ele A tua fraqueza Não me sigas Como ele De longe Enquanto Permaneces Temerariamente Perto do perigo E a missão Para ti Manteres Fiel Ao meu amor E a missão E a missão